Ela tem namorado lá na zona sul Ela gosta de samba, mas ele não vai Eles cursam direito na mesma facu O playboy leva ela no carro do pai Uma amiga falou de um pagode no morro Ela criou coragem e foi conhecer Se perdeu no pandeiro de um batuqueiro E botou na cabeça que não vai descer Já provou caipirinha de pinga-pitu E na dose de uísque, o cara no bar Misturou tubaína ao invés de Red Bull Ela já aprendeu jogar truque bilhar Há dois dias e meio ela não dá notícia Do seu mundo real ela quis esquecer A favela já já vai lotar de polícia Mais uma vez na vida ela só quer viver Pegou sol na laje e pirou Na marquinha feita com fita isolante Foi num baile funk, delirou Voltou pro barraco toda requebrante Pegou sol na laje e pirou Na marquinha feita com fita isolante Foi num baile funk, delirou Voltou pro barraco toda requebrante Toca o que for, que ela detona Parte virou, favela dona Toca o que for, que ela detona Parte virou, favela dona Ela tem namorado lá na zona sul Ela gosta de samba, mas ele não vai Eles cursam direito na mesma facu O playboy leva ela no carro do pai Uma amiga falou de um pagode no morro Ela criou coragem e foi conhecer Se perdeu no pandeiro de um batuqueiro E botou na cabeça que não vai descer Já provou caipirinha de pinga pitu E na dose de uísque o cara no bar Misturou tubaína em vez de Red Bull Ela já aprendeu jogar truque bilhar Há dois dias e meio ela não dá notícia Do seu mundo real ela quis esquecer A favela já já vai lotar de polícia Mais uma vez na vida ela só quer viver Pegou sol na laje e pirou Na marquinha feita com fita isolante Foi num baile funk, delirou Voltou pro barraco toda requebrante Toca o que for que ela detona Bate virou favela dona Toca o que for que ela detona Bate virou favela dona Toca o que for que ela detona Bate virou favela dona Toca o que for que ela detona Bate virou favela dona Ela tem namorado lá na zona sul Ela gosta de samba, por isso ela foi Toca o que ela detona Bate virou favela dona